Para falamos de Rio 2016, muito se discute sobre os investimentos que serão necessários para a realização dos Jogos. Os projetos envolvendo o setor de transporte e também as instalações esportivas têm gerado bastante polêmica. Caput, alguns especialistas defendem mudanças no projeto. Eles criticam a concentração das obras naquela região, da Barra da Tijuca, e defendem o aproveitamento da zona portuária da cidade. Vamos ver na reportagem de Fábio Judici. Com a escolha da cidade-sede das Olimpíadas de 2016, os olhos do mundo se voltaram para o Rio. E os olhos do Rio se voltaram para a Barra. Pelo projeto, aqui estará concentrada a maior parte dos equipamentos esportivos, a Vila Olímpica e possivelmente o Centro de Mídia. Por conta disso, a Barra deve receber a maior parte dos recursos dos Jogos de 2016, que serão aplicados principalmente em infraestrutura e transporte. No entanto, alguns técnicos, como o urbanista Sérgio Magalhães, discordam dessa concentração de investimentos na Barra. Para ele, o Porto do Rio, por ter uma localização central, deveria abrigar a maioria das instalações. A conexão entre subúrbios, Baixada Fluminense e Porto é uma conexão direta, que tem três linhas importantes de estrada de ferro, que podem ser transformadas em metrô com um preço muito mais baixo do que a construção de qualquer linha de metrô nova. E com, atendendo uma população que alcança 70% da população metropolitana. O secretário estadual de transportes, Júlio Lopes, defende a ida do metrô até a Barra e diz que o governo do estado já está transformando os trens em metrôs de superfície. E na realidade, nós já estamos fazendo isso. Quando compramos agora 30 trens para a supervia, nós vamos diminuir para seis minutos o intervalo em alguns ramais. E aí você já passa a trabalhar com o intervalo. O intervalo ainda é grande, um intervalo de seis minutos, mas já é o início da tal metrolização do trem. Ou seja, o trem é o mesmo equipamento do metrô. O que muda é o intervalo e o governo está trabalhando fortemente nessa direção. Para o urbanista Sérgio Magalhães, a zona portuária do Rio, devido a sua localização geográfica, potencial turístico e importância histórica, deveria receber a maior parte dos investimentos para as Olimpíadas de 2016. Para a zona portuária, ela está no vértice dos dois eixos importantes do desenvolvimento olímpico, que é o centro, Flamengo, Copacabana e Lagoa, na zona sul, e o centro, e o eixo centro, Maracanã, Engenho de dentro e Deodoro, em direção à zona norte. O projeto da prefeitura, chamado de Porto Maravilha, faz parte da proposta para a realização dos Jogos no Rio em 2016. Só de investimentos públicos são 374 milhões de reais para mudar a cara dessa região tão tradicional, mas que ficou abandonada. Mas, por enquanto, o local não vai receber competições. Eu ontem propus ao Nuzman e ele topou, nós vamos fazer a sede do comitê organizador e o Museu Olímpico na região portuária. Agora, de fato, essa é uma discussão que eu quero travar. E vai ter que ser travada nos próximos seis meses, mas ouvir opiniões diferentes é muito importante para que a gente possa construir o melhor legado. A cidade tem que potencializar os ganhos com as Olimpíadas e nós vamos trabalhar ouvindo as pessoas. O prefeito Eduardo Paes reforçou há pouco que novas ideias, discussões são bem-vindas e que tudo será analisado.